Como não gostamos de estar parados, o ZigZag tem um horário especial para os próximos dias. Para acordar, aprender, rir, brincar, serenar e imaginar. Vais fazer isso com uma perna às costas. E para não perderes nada, vai ao site ou à app ZigZag e faz o download do calendário.